Bom dia, bom dia! Chegou o grande dia, gente. Eu tô tão, tão, tão feliz, não acontece, não tem noção. Vou me arrumar aqui, deixa eu colocar a pastinha de cabelo pra não sujar o cabelo de maquiagem. Hoje nós vamos abrir o primeiro grupo para campanha de vendas. Aí eu vou explicar pra vocês. Os grupos serão abertos hoje através do link, tá? Vou deixar o link pra vocês clicarem e entrarem no grupo. Assim que o primeiro grupo for fechado, ah, o grupo não é pra ficar conversando o tempo todo, não, tá? O grupo é fechado, somente eu que vou fazer as postagens. Posteriormente, afinal, ele vai ser aberto, mas a princípio é um grupo fechado. E aí, assim que nós fecharmos as 257 pessoas, eu acho que é isso que cabe no grupo do WhatsApp, Assim que nós fecharmos o primeiro grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar lá dentro. Vamos lá, recapitulando, assim que o grupo fechar, eu vou postar lá pra vocês duas ideias de campanhas que podem ser feitas esse mês de março, né? Esse mês de março já vem com duas campanhas prontas pra gente fazer. Uma delas eu vou passar bem especificamente, assim, com duas alternativas pra vocês fazerem, que é a campanha do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Beleza! Depois que eu passar esse bônus, que o grupo for fechado, ele vai voltar a ser ativo somente na segunda-feira. Então, você que entrou hoje, você vai ficar lá quietinho, o grupo não vai ter mensagem nem nada, deixa ele lá quietinho, reservadinho, porque na segunda-feira você vai receber a primeira aula gratuita sobre campanhas de vendas. E aí você vai receber na segunda, na terça e na quarta. Para quem quiser ser aluno, né, do Espaço da Leone, continuar fazendo parte dos grupos e aí sim o grupo vai ser aberto também, né, vai ter um dia pro grupo ser aberto pra gente conversar, vai ter acesso. E aí, na quinta-feira, vai abrir o carrinho de compras para fazer parte do grupo, fazer parte do Espaço da Leone e tudo mais. Vai ser quinta, sexta e sábado. Esses três dias para vocês comprarem e serem alunos também e aprender mais sobre campanhas. Vamos lá, Leone, por que que eu tenho que entrar nesse grupo de WhatsApp? Eu vou te dar três motivos. O primeiro motivo é pra já receber um pouco mais dessa campanha do Dia da Mulher, que já tá aí, já na próxima semana, né. O segundo motivo vai ser pra receber as nossas aulas sobre campanhas de vendas. Serão três campanhas, três aulas gratuitas explicando sobre campanhas e tudo mais. Tá bem, bem legal pra vocês. E também, dentro do grupo, vocês vão receber cupons de desconto para comprar o curso. Então, quem tiver dentro do grupo vai receber esse cupom de desconto, as aulas e tudo mais. Só quem estiver dentro do grupo, tá? Então, assim...